Há mais de 20 dias, artistas de Belém ocupavam o prédio histórico do Solar da Beira, no complexo arquitetônico do Vero Peso, em um movimento que foi chamado de Solar das Artes. Os artistas entraram com uma ação no Ministério Público Federal, denunciando as condições estruturais do espaço. Nesta manhã, eles deixaram o local. Até as nove da manhã, já não havia mais nenhum artista dentro do Solar da Beira. A desocupação foi determinada pela Justiça e cumprida pela Guarda Municipal. Os integrantes do Movimento Solar das Artes permaneceram em frente ao prédio, onde realizaram o último espetáculo. A Guarda Municipal ocupa o espaço do Solar da Beira. A manifestação chamou a atenção de quem passava pelo local. Deveria restaurar, deixar os prédios de histórias bem antigas e bem bacanas. O prédio bonito, né? Eu me deparei com tudo isso aqui e estou achando interessante. Estou achando que está válido, uma boa causa. A ocupação do Solar da Beira foi um protesto contra o descaso do poder público em relação ao prédio. Como manifestação, os artistas dormiram no local. Os artistas ocuparam o espaço durante cerca de 25 dias. Nas redes sociais, divulgaram que durante este período, realizaram diversas atividades com expressões artísticas dentro do Solar da Beira. Foram cortejos, oficinas e performances, expressões culturais realizadas diretamente para o público. Há quatro anos, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, realizou uma reforma no prédio. Os feirantes do Veropeso acompanham a situação do Solar. Aí tem 10 artistas e 90 que não são artistas. Então fica difícil pedir para fecharem todos eles. Ninguém entra e ninguém sai. Pronto, já está abandonado mesmo. Mas aí que cria essa situação. Aí foram ficando e aí que fica esse negócio, esse procedimento aí. Os artistas se recusaram a falar com a imprensa sobre o movimento. Já a Prefeitura divulgou que o Solar da Beira vai entrar no projeto de revitalização do Veropeso, com previsão para o início das obras no segundo semestre deste ano. E o Ministério Público Federal enviou um documento à Prefeitura de Belém no último dia 29, pedindo explicações sobre a situação atual do patrimônio, com o prazo de resposta para cinco dias. A Polícia Civil do Pará divulgou as novas regras para as comemorações da quadra junina deste ano. Quem tem mais informações é Tamila Almeida. Marcos, neste mês de junho acontecem várias festas juninas aqui no Estado. E para falar sobre as regras divulgadas pela Polícia Civil, está aqui ao meu lado a delegada Daisy Castro, que é diretora da Divisão de Policiamento da Polícia Civil. Obrigada, delegada, por conversar conosco. Primeiro, eu queria saber quais são essas regras. Em primeiro lugar, o cidadão, ele deve, se a festa for na via pública, que é isso que a gente tem o maior cuidado, né? Se a festa for na via pública, é necessário o abaixo-assinado dos moradores da área, concordando com o evento. E as licenças do município, CEMOB, SEMA, FUMBEL e, por último, a nossa, da DPA. Certo, agora como é que vai funcionar a fiscalização? A fiscalização, ela vai ser feita pelas Polícias Civis e Militar. Qualquer irregularidade, o cidadão, ele pode se dirigir à delegacia ou pode ligar para o 190, né? Sendo detectado no momento, no ato da situação, o evento, ele deve ser parado, encerrado. E a comunicação deve ser feita a DPA para as providências pertinentes. Certo, agora quais são os locais que podem ter essas festas juninas e os que não podem? Os locais com cadastro, que já tem cadastro, que dão evento, promovem evento com frequência, não tem muito problema porque eles passam por toda uma triagem aqui na DPA. A nossa situação é com relação aos eventos, aos locais que não tem cadastro. Esses, sim, eles têm que vir com antecedência, solicitar uma vistoria. Nós pedimos também a vistoria do Corpo de Bombeiros e a nossa para poder liberar. Certo, agora esse cadastro é questão do requerimento para autorização e fiscalização também, né? Com certeza. Certo, e essas regras também elas valem por todo o Estado, não só aqui na capital, mas como no interior também. Exato, o que ocorre é que no interior, alguns municípios não têm todos os órgãos municipais. Por exemplo, o órgão de trânsito não está estruturado em todos os municípios. Então, nesses casos, o cidadão deve se dirigir à prefeitura municipal para que a prefeitura libere o espaço público para só, então, a delegacia fazer a liberação, o delegado da unidade policial do local. Tá certo, então, obrigada, delegado, pelas suas informações. Lembrando que a fiscalização acontece do dia 1º de junho e vai até o dia 30. Marcos, é com você. Cerca de 10 mil pessoas já participaram da 19ª Feira Panamazônica do Livro aqui em Belém. O evento começou na última sexta-feira. A expectativa é que mais de 500 mil pessoas visitem o espaço até o encerramento no próximo domingo. Este ano, o evento homenageia o escritor brasileiro Ariano Suassuna. Segundo a Associação Brasileira de Difusão do Livro, a Feira do Livro disponibiliza 96 mil títulos nesta edição. Os palhaços trovadores mantêm viva aqui em Belém a arte circense, um trabalho que acontece há 16 anos. Nesta reportagem, vamos conhecer um pouco mais sobre essa trupe. O riso é natural, expressa alegria, felicidade. Mas fazer rir é uma arte. É o trabalho dos palhaços trovadores que aliam o humor às técnicas teatrais, valorizando a cultura popular. A gente tem como proposta trabalhar essa linguagem do palhaço, do Cláudio, que é uma linguagem bem específica do ator. Então, o grupo é pioneiro nessa linguagem na cidade. A ideia é criar um novo espaço. Além do trabalho de ator e de palhaço, a gente tem essa nossa sede aqui, a Casa dos Palhaços, onde a gente abre espaço como mais um território de teatro da cidade, onde podem ser desenvolvidos os nossos trabalhos e de outras pessoas, sempre que possível, que trabalham com essa linguagem também, para a gente poder ampliar cada vez mais o trabalho do palhaço na cidade e no Brasil. Ao todo, o grupo reúne 16 membros. São artistas que buscam na arte circense trazer alegria ao público. A maioria encarna o personagem durante o espetáculo, porque no dia a dia segue outros caminhos. Alessandra é terapeuta ocupacional e romana nutricionista. Mas o amor pela palhaçaria foi maior. O palhaço, ele é a gente, né? A gente diz que ele é a gente triplicado. É como se colocasse uma lupa assim e passasse um raio-x. Ele faz com que a gente se revele, se conheça melhor e vai descobrindo as nossas fraquezas, os nossos ridículos, que a sociedade costuma fazer com que a gente deixe bem escondidinho lá no cantinho, no quarto escuro. Então, o palhaço libera a gente para que a gente possa fazer o que quer fazer. O grupo estuda a história do teatro, do circo e do palhaço, assim como os elementos da cultura popular para compor os espetáculos. As trovas estão presentes em quase todas as apresentações. Estou zingada contigo. Não pretendo mais te ver. Os beijos que tens comigo, pretendo te devolver. Parece troça, parece. Mas é verdade patente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Tu podes não me querer, tu podes me desprezar. Mas não podes que queiras impedir-me de te amar. O Palhaço Trovadores surgiu esse nome por conta de uma das características dos nossos espetáculos, do nosso processo criativo. As trovas, essa maneira de fazer, sempre são momentos que introduzem uma cena ou finalizam uma cena, né? Ou então participam de uma construção cênica. É um elemento que está sempre recorrente nos nossos espetáculos, no nosso processo criativo. Além da apresentação de espetáculos, o grupo participa de eventos e ações filantrópicas. A Associação Cultural Palhaços Trovadores surgiu em 1998 como núcleo de pesquisa na linguagem do palhaço. Em outubro de 2010, após inúmeros espetáculos e campanhas realizadas, o grupo conseguiu inaugurar sua casa. Esta sede, doada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. É aqui que o grupo realiza os ensaios, desenvolve os projetos e até ministra oficinas. Os principais projetos dos Palhaços Trovadores são palhaçadas de quinta, que acontece toda a última quinta-feira de cada mês. O outro projeto também que abre as portas para outros artistas, outros grupos de Belém, é o projeto Tem Gente na Casa. E o outro projeto é o projeto de pesquisa de extensão do diretor Marto Maués, que acontece uma vez por semana aqui na Casa dos Palhaços. E a gente vai estar preparando uma oficina bem legal para as crianças de acrobacia, de tecido e trapézio. E a gente vai abrir mais oficinas também no decorrer da nossa vida aqui na Casa dos Palhaços. A Casa é aberta a patrocínios, incentivos e principalmente ao público. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!